Oi, pessoal. Aí, sim, eu estava me sentindo mal olhar, assim, essa abertura aí. O Pedro, a professora Beth é surpresa, tá? Então, ela só aparece quando for anunciada. Beleza, já estamos ao vivo, tá? Um abraço, boa apresentação para todos. Sou eu que começo, Lucas. Por favor, Beth, sem aquelas suas lindas aberturas, não faz sentido. Nossa, eu fico tão contente de mais uma segunda-feira conseguir me reunir com essa turma enorme de chorões aqui para a gente descobrir facetas muito interessantes dessa expressão cultural tão relevante para o povo brasileiro. Esse seminário está ocorrendo em função do processo de registro do choro como patrimônio cultural do Brasil. A gente começou o ano passado e, de forma de plena vanguarda, como o choro é vanguarda de tantas coisas, ele também é uma vanguarda no registro, porque é o primeiro registro que o IPHAN está fazendo de forma inteiramente virtual. É claro que isso se deve a uma pandemia que está afligindo todos nós aqui no Brasil, mas, por outro lado, essa virtualidade tem benefícios. A gente tem que dar graças aos pequenos benefícios que o universo nos cede. Então, conseguir reunir tanta gente de tantas regiões do país numa telinha que todo mundo possa dialogar e conversar, desde suas casas com outras pessoas, é um dos benefícios da virtualidade maravilhosos que estamos compartilhando. A gente fez algumas reuniões na região sul, na região nordeste, na região sudeste, e queremos avisar que vamos fazer outras tantas, porque esse processo de registro exige que seja extremamente participativo, colaborativo e interativo com todos nós. Então, selecionamos alguns temas para serem discutidos em seminários. A nossa primeira versão foi em novembro, estamos agora fazendo uma segunda versão do seminário, muito concorrida, graças a Deus, em que a gente pode escutar descrições maravilhosas desses pesquisadores que estão comprometidos com o Choro há tanto tempo e ainda manter um diálogo pelo YouTube com todos os demais. Bem-vindos todos, agradeço a participação de todo mundo que tem colaborado, a gente pediu a colaboração do Chorões e a Camufé que disponibilizou um e-mail de adesão e já recebemos mais de 300 propostas de apoio. Então, é tão dinamizador e energético a gente saber que pode contar com esses artistas para poder colaborar numa documentação e identificação de um bem que faz parte da alma do povo brasileiro. Desejo a todos um bom seminário, desejo a todos uma participação preciosa aqui e boa noite. Boa noite, Bete. Agu, Motumbá, boa noite a todas e todos. Bom dia e boa tarde também para quem está assistindo de outras regiões, sejam todos e todos muito bem-vindos. Eu agradeço a abertura da Bete Costa, que é uma pessoa com a qual eu tenho aprendido muito a cada abertura de seminário que ela faz e também durante nossas reuniões de pesquisa. agradeço também a outra Bete, a Vicari, a Cristiano Mota, todo o pessoal do IFAM e da Camufec. Agradeço também aos pesquisadores que coordenam o processo de registro do choro como patrimônio material, a professora Lúcia Campos, os professores Rafael Veloso e Pedro Aragão. Realmente, esse é um trio muito precioso e que vem fazendo contribuições muito importantes para a música brasileira de uma forma muito comprometida. E agradeço também a equipe de colegas pesquisadores que, através de suas contribuições tão particulares, vêm conferindo ao processo de pesquisa um caráter tão plural e diversificado. Bom, para a gente começar a nossa conversa sobre memórias do choro, é importante pedir a benção à São Xinguinha e a todas as antepassadas e antepassados que construíram o choro, as mestras e mestres que permitiram que ele chegasse até a gente. E, naturalmente, não podemos deixar de expressar a nossa solidariedade às trabalhadoras e trabalhadoras da cadeia cultural que estão desassistidos nesse momento e também aos nossos sinceros sentimentos às famílias machucadas pela situação social e sanitária do nosso país. Bom, feito os nossos agradecimentos, vamos às apresentações. Olá, meu nome é Lucas de Campos, sou violonista, pesquisador e professor na Escola de Música de Brasília. Tive como mestre no violão o professor Geraldo Pinheiro, professor Alencar Sete Cordas, professor Carlinhos Sete Cordas. Realizei na Universidade de Brasília uma dissertação intitulada As Habilidades Musicais de Acompanhamento do Violão de Seis Cordas no Choro, sob orientação da professora Maria Cristina Carvalho. Produzi alguns discos aqui em Brasília de samba, de choro, dentre eles o disco Alencarinos, Choros de Alencar Sete Cordas. Esse trabalho depois virou um songbook, o mesmo nome, né? Songbook Alencarinos. E participei também da produção do livro do CD A Velha Guarda do Choro no Planalto Central. E antes de apresentar a nossa convidada e nossos convidados, eu gostaria de lembrar a todo mundo que esse seminário faz parte da série Seminário Memórias e Cenas do Choro, que acontece às segundas-feiras, sempre às 19h. Na semana que vem, por exemplo, a gente vai ter uma edição do seminário voltada para cenas de choro, com uma mediação da professora Luciana Rosa. Ela vai falar com a Choronas, as Mulheres do Choro em São Paulo, vai falar sobre promoção de saúde, memória e cultura no subúrbio carioca, o pessoal do Rio de Janeiro, o choro delas, as compositoras, ao ensino da tradição de Minas Gerais, e o choro para grandes públicos, com o pessoal de Pernambuco. E lembrando que a gente vai estar muito atento aqui, na noite de hoje, às colocações, perguntas, sugestões de vocês. Então, por favor, vão enviando no chat, a gente vai tentar responder todas um pouquinho mais para frente. Bom, afinando os instrumentos, vamos começar a nossa roda, né? E para solar o primeiro choro da noite, eu gostaria de convidar a pesquisadora Carolina Gonçalves. Carolina Gonçalves graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2006, e tornou-se mestre pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais da mesma universidade, em 2009. Tem grande experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Cultura, atuando principalmente com os temas raça, gênero, poder e representação. Como coordenadora do programa de arquivos pessoais da FGV, CPDOC, trabalha na organização e gestão de documentos históricos e reflete sobre a sub-representação de mulheres nas instituições arquivísticas brasileiras. Atualmente, curso doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde analisa o processo histórico de embranquecimento da compositora e pianista Chiquinha Gonzaga. Carolina, por favor, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Seja muito bem-vinda. É uma honra receber você aqui no nosso seminário. E, Carolina, a gente sabe que a Chiquinha Gonzaga é uma das personagens centrais no choro, mas, ainda assim, aparentemente, alguns dados importantes de sua biografia têm sido silenciados. Nesse sentido, você poderia falar um pouco sobre as suas pesquisas, sobre a Mestre de Chiquinha Gonzaga, por favor? Sim, é um prazer, um prazer trocar. Peço licença aos amigos que acompanham essa mesa, que são músicos. Estou navegando em mares novos. Enfim, então, qualquer gafe musical, me perdoem, porque eu falo do lugar das Ciências Sociais e é de onde eu parto para olhar essa personagem tão importante para a nossa história, que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, que é, do meu ponto de vista, uma das mulheres mais apaixonantes da história do Brasil, não só para a música brasileira, mas da história das mulheres, né? Que viveu um contexto de grandes transformações no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, especificamente onde ela morou por muito tempo. Nasceu ali na virada do século XIX para o século XX, um momento de muitas transformações, de crescimento da cidade, de urbanização do Rio de Janeiro, da chegada da iluminação a gás, do crescimento do comércio e de um surgimento de camadas médias urbanas, que até então a sociedade brasileira estava muito dividida entre pessoas escravizadas e grandes senhores, uma vida muito rural. Na virada do século XIX para o século XX, essas cidades começam a crescer. E isso acompanha também, esse crescimento das cidades, é acompanhado por um crescimento da cena intelectual, artística, cultural da cidade do Rio de Janeiro, especificamente, que naquela época era capital. Então, Chiquinha nasce nesse contexto, né? E a história da Chiquinha, a trajetória pessoal da Chiquinha, do meu ponto de vista, ela também nos ajuda a compreender um ponto muito importante da história do Brasil. Através da biografia da Chiquinha, é possível encontrar elementos que nos ajudam a pensar contextos sociais, históricos e políticos. E tem uma especificidade na trajetória dela, que a Chiquinha era uma mulher da rua, né? Chiquinha era uma mulher, como ela canta em Abre Alas, do povo da lira, da boemia, dos capoeiras, da rua, dos negros, dos boêmios, das gentes das ruas, né? E leva o piano também para frequentar esses movimentos urbanos, né? O piano entra ali muito em função da atuação de Chiquinha como pianista no choro. Então, a partir da trajetória dela, a gente pode compreender um pouco sobre a atuação política feminina, sobre a garantia de direitos, cidadania das mulheres, da população negra no Brasil, né? A gente pensa naquele contexto de fim da escravidão, de abolição da escravidão, e de uma massa gigantesca de pessoas negras que estavam ali tentando se incorporar nesse cenário de um novo Brasil que se construía a partir desse momento. Então, pensar a Chiquinha é pensar o lugar da mulher, pensar também as conquistas de direitos de pessoas, homens e mulheres negros, no Brasil na virada do século. E aí, se a gente olhar a história pessoal dela, ela está muito marcada por essa experiência de subversão, né? Tanto na vida pessoal, afetiva, como na atuação política e profissional. Chiquinha lá está pensando, no início do século XX, em divórcio, né? Em questões que eram tão incomuns para as mulheres que tinham sua atuação muito restrita ao ambiente familiar, ao ambiente da casa. Alguns desses direitos das mulheres só vão ser garantidos por lei em 1934, na Constituição de 1934. E Chiquinha morre em 1935. Então, ela quase não vê, ela não vê esses direitos pelos quais tanto ela lutou serem validados na legislação brasileira. Então, é esse cenário que a gente está falando, né? Então, a trajetória de Chiquinha, que nasce em 1847 e morre em 1935, é atravessada por esses grandes movimentos. E a gente vai falar de abolição do tráfico negreiro, 1850, lei do ventre livre, que tornava livre todos os filhos de pessoas negras escravizadas, lei dos sexagenários, que tornava livre pessoas escravizadas, que é antes escravizadas, com mais de 60 anos, e, enfim, a lei áurea e a república. Então, a vida dela atravessa todos esses pontos interessantes para a gente pensar a história da sociedade brasileira, do Brasil recente, né? Então, a minha pesquisa sobre Chiquinha, e aí conversando mais com o que o Lucas me perguntou, não tem muito a ver com constituir uma biografia sobre Chiquinha Gonzaga. Muitos pesquisadores já fizeram isso antes de mim e fizeram de forma muito bem feita uma das biografias mais conhecidas sobre Chiquinha é a biografia da Edinha Diniz, que fundamentou peças, sobre ela foram baseadas peças, mesmo a minissérie da TV Globo de 1999. Mas o que eu acho que vale a pena chamar atenção é que existem alguns pontos de penumbra nessa biografia de Chiquinha. E do meu ponto de vista, esses pontos de penumbra muito têm a ver com o que mesmo falava a Edinha Diniz na sua biografia sobre o lugar da mulher. Então, as biografias anteriores, essa que Edinha escreve e menciona e dialoga, falavam muito de uma leitura moralista sobre a figura de Chiquinha Gonzaga. Edinha Diniz faz o movimento de olhar Chiquinha a partir de uma outra perspectiva, com uma crítica dura a essas biografias anteriores, mas eu acho que ainda fica algum ponto de sombra naquela obra que são as questões raciais. E que eu fico muito feliz que é um assunto que tem sido discutido recentemente sobre Chiquinha Gonzaga. Eu mesma fiquei muito surpresa quando eu entendi a herança negra da Chiquinha, porque quando a gente se vocês vão quem é mais velho vai lembrar aqui da minissérie da TV Globo que Chiquinha é interpretada pelas atrizes Gabriela e Regina Duarte. Então, essa sua negritude ela foi sendo ao longo dos processos históricos, sobretudo de representação de Chiquinha, tanto no teatro como na TV, silenciados, apagados, embranquecidos. E é desse lugar que eu vou falar, eu quero recuperar um pouco essa história do apagamento para que a gente possa entender essa ancestralidade negra da Chiquinha. Chiquinha é neta de uma mulher negra, que era uma mulher escravizada, Tomásia, sua mãe é uma mulher livre e Chiquinha nasce livre. Mas tem toda essa herança da negritude que vem da família materna. E o pai um militar branco, então Chiquinha estava ali nesse meio entre uma família interracial. Então, é importante a gente pensar na tese, eu estou discutindo algumas obras e representações que foram feitas sobre Chiquinha. E aí, para recuperar algumas delas, 1934, no teatro, Chiquinha interpretada pela Eva Todor. 1983, no teatro também, Chiquinha representada pela atriz Regina Braga. 1998, Rosa Maria Mortinho faz Chiquinha no teatro. E eu acho que o caso mais conhecido que entrou para a memória nacional, 1999, Gabriela e Regina Duarte fazem Chiquinha Duarte na Ministério da TV Globo. Então, eu acho muito interessante pensar essa representação da compositora e pianista Chiquinha Gonzaga através desses corpos brancos. E o que isso significa? A memória, como a gente bem sabe, é um campo de disputas. E historicamente, a gente identifica, alguns autores sobretudo identificam, que os elementos de negritude, os elementos da negritude vão sendo apagados quando a gente conta essas histórias. E essas histórias não só no que diz respeito às trajetórias e biografias de alguns personagens, mas quando a gente fala da contribuição negra para a história do Brasil. Então, revisitar a trajetória de Chiquinha através dessa perspectiva, através desse olhar que considera a sua negritude como um dado fundamental para a compreensão da sua trajetória, é o que eu estou tentando fazer na pesquisa de doutorado. E para pensar esse apagamento e esse silenciamento histórico, eu recorro a uma imagem que é trazida e que é apresentada no livro da Grada Quilomba. O Lucas tem aí a imagem, que é uma imagem clássica que todo mundo conhece, consolidada no imaginário nacional, sobre a negra Anastácia, Anastácia escravizada, em que ela tem aquela máscara, a máscara amordaça. Grada Quilomba reflete sobre essa máscara, está aí a imagem da Anastácia escravizada, e Grada Quilomba, essa autora, ela reflete sobre essa mordaça como um símbolo da surdez, desculpa, como um símbolo da mudez, do silenciamento, da violência colonial que se fortalece no contexto da escravidão no Brasil e que provoca um processo longo de silenciamento e de apagamento de elementos da contribuição da negritude para a constituição do nacional. Então, acho que essa imagem da Anastácia escravizada e da mordaça me ajuda a pensar os apagamentos que foram impostos a essa ancestralidade negra da Chiquinha Gonzaga. Então, é pensar a escravidão no Brasil como um marco importantíssimo para que a gente compreenda essa violência que se instaurou não só sobre os corpos negros, mas também sobre as experiências negras, a musicalidade negra, a religiosidade negra e também como um elemento importante para pensar violência e silêncio. Essas marcas das violências coloniais são sentidas pelo povo preto até os dias de hoje. Mas, mais especificamente para falar do choro e sobre a Chiquinha, eu recorro a um conceito de racismo cultural que foi cunhado pelo Frasfanon e que ele fala sobre essa ridicularização dos elementos da cultura a ser dominada e no caso da cultura negra. E se a gente pensar o choro, o choro ali que surge no Brasil no final do século XIX por volta dos anos de 1870 de uma música urbana que nasce da convergência entre diversos estilos e gêneros musicais, dança, a polca europeia, o lundu negro africano, a valsa, então tantos outros gêneros musicais e formas de dançar e fazer música que estavam postos naquele contexto, como que ao longo do século XX essa herança negra vem sendo apagada do meu ponto de vista na história do choro. E aí é um ponto de convergência para pensar a trajetória de Chiquinha. A trajetória da Chiquinha me ajuda a olhar também para como na história do choro esses personagens, homens e mulheres negros, vêm também sendo apagados ao longo dessa história. Como essa história tem sido contada, apagando essa presença negra. E aí eu acho que é importante, e a gente está aqui conversando no contexto da patrimonialização do choro, como um gênero musical genuinamente brasileiro, eu acho que é muito importante que nós, pesquisadores envolvidos com reflexões sobre esse gênero, estejamos atentos a esses processos históricos seculares de apagamento e de violência contra a população negra. Refletir sobre isso é fundamental para que a gente não caia novamente nessa cilada de, ao contar uma história, negar a contribuição, a contribuição mesmo, a contribuição negra para a constituição desse gênero musical. Então, pensar esse, não esquecer que, primeiro, a gente entender que esse processo de apagamento se dá, esses processos históricos de embranquecimento, como chamam alguns autores, de branqueamento, eles não são atuais, eles são marcas antigas e profundas que marcam a história do Brasil contemporâneo e que tem um momento muito importante que precisa ser olhado que é o tempo da escravidão. E como a escravidão ela deixa esse rastro de apagamento ao longo da história do Brasil. Contra esses silenciamentos, vários autores vêm pensar o discutido. Eu uso muito e converso muito com Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, e eu queria mostrar aqui, para a gente fechar, as imagens das atrizes que interpretaram Chiquinha no teatro, para que vocês tenham um pouco, visualizem, esse processo de embranquecimento. Então, se o Lucas conseguir passar, para a gente ver rapidinho. Aí, talvez a representação mais conhecida é Gabriela e Regina Duarte. Não sei se a gente vai conseguir passar todas, mas enfim, também tudo bem, Lucas. A gente também pode passar depois em outro momento. Mas só para, eu queria, eu gosto de trabalhar com as imagens, porque é um tema importante para a gente pensar representação, é legal ver a Eva Todor nos anos 70, que faz Chiquinha também no teatro. Eu estou trabalhando muito com a imagem de um artista carioca chamado Yuri Cruz, que ele faz uma representação recente da negra Anastácia, da Anastácia sem a mordaça. Então, para a gente pensar um pouco na implosão dessas máscaras, na implosão desses processos históricos de silenciamento, na necessidade de revisitar histórias para contá-las a partir de uma outra perspectiva. E aí, eu acho que nesse movimento, nesse momento em que a gente está discutindo como o choro será visto por pesquisadores interessados daqui para frente, é fundamental recuperar a história, a contribuição da população negra, de homens e mulheres negros que fizeram o choro, e também das mulheres. Eu acho que Chiquinha ela é, a vida da Chiquinha é um chamamento, abrir aulas é um chamamento, para que a gente de fato dê a visibilidade que é devida a esses grupos tão apagados e silenciados da história do Brasil. Muito obrigado, Carolina, muito obrigado. Olha, tem que confessar aqui que a sua pesquisa tem me provocado muitas curiosidades e muitos questionamentos internos, agradeço demais por ter conhecido a sua pesquisa, é muito legal. Tem uma palavra que você usou aí que eu até tenho questionado, que é essa coisa da contribuição negra, às vezes eu me pego pensando se essa é uma palavra suficiente para descrever esse processo, porque parece que quando às vezes a gente fala contribuição, dá a impressão de existir uma estrutura maior e pequenas contribuições são adicionadas, enquanto a estrutura quase completa dessas músicas populares brasileiras são notadamente afro-brasileiras. Então, acho que vai além da, bem além da contribuição, acho que é uma palavra para a gente pensar mais para frente, mas agradeço profundamente sua pesquisa, ter conhecido sua pesquisa. Muito obrigado. Bom, agora eu gostaria de chamar mais um convidado, que é o Paulinho Parada, que é um músico que tem uma extensa carreira na cena musical gaúcha, lançou três dívidos de MPB como cantautor e no primeiro deles, intitulado Minhas Águas, de 2007, teve o Plauto Cruz como destaque instrumental. Atualmente, Paulinho Parada faz doutorado em Música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recentemente, reconstituiu a obra de Plauto Cruz em um livro, Tocando Plauto Cruz, 2017, que é um importante trabalho de pesquisa realizado ao lado de Reginado Gil Braga, seu orientador. A pesquisa sobre o Plauto Cruz e sua condição de saúde frágil na época da pesquisa, ou seja, uma forma de esquecimento social também, motivou a pergunta. E os outros músicos de Porto Alegre que estão esquecidos? Assim, Paulinho Parada reconstituiu narrativas, fonogramas e trajetórias artísticas também de Zilá Machado, Terezinha Dias e Norminha Duval, além de se debruçar sobre nomes e obras que estavam no ostracismo. Foi até o Conservatório Central de Pequim, na China, com seu grupo de estudos do Etnomus da Federal do Rio Grande do Sul, apresentar suas pesquisas. Segundo ele, é incrível como a cena cultural de Porto Alegre que conhece muito pouco sobre sua própria história ou manifesta raro interesse pelos artistas locais, enquanto outros países estão interessados na música feita por pessoas do sul do Brasil. No momento, Paulinho Parada planeja publicar um livro, em livro, o trabalho finalizado no mestrado e iniciado no doutorado, resgatando a obra e história de Dona Luísa Helena e Duque Costa Cigano, compositores e cantores de Porto Alegre, tal como fez com a obra de Pauta Cruz. Boa noite, Paulinho. Boa noite, boa noite todo mundo que está, todas as pessoas que estão aqui ouvindo, assistindo. E eu vim aqui principalmente falar um pouco desse sujeito, o Pauta Cruz, que foi, além de um grande flautista, talvez um dos maiores do Brasil, uma grande contribuição para o choro em Porto Alegre e também no nosso país, mas ele foi também um grande amigo, eu tive essa oportunidade incrível na minha vida, é sobre isso que eu quero falar também, então eu quero agradecer em primeiro lugar o convite, mas também digo que eu vou separar essa apresentação, a minha apresentação em três partes. A primeira parte eu quero contar como foi a minha aproximação com a obra do Plauto, nossa amizade, enfim, como a gente se conheceu, depois contar como foi em segundo lugar o processo da pesquisa e em terceiro lugar uma espécie de coda, de finalização para deixar para futuros pesquisadores e chorões algumas reflexões, algumas perguntas, que é como como eu pensei, e já adianto para não fazer muito mistério que a grande questão aí no final que me deixou a pergunta, a inquietação dessa pesquisa é se o Plauto, que era um sujeito que tinha grandes privilégios aqui na cena de Porto Alegre, eu acho que a pesquisa da Carol dialoga muito com essa minha inquietação que eu tive o insight de perceber, se o Plauto que tem alguns privilégios ser homem, ser branco, e ser um virtuose da flauta, nem todo mundo consegue no meio da música ser um virtuose, e eu, por exemplo, não me considero um virtuose de jeito nenhum, o Plauto era, ele tinha esse privilégio, é um privilégio ser virtuose do choro e ainda ser compositor, no meio tão machista como o meio de Porto Alegre, eu acho que o Brasil é, sim, machista, mas eu acho que Porto Alegre tem uma questão da cultura gaúcha que isso pesa bastante na trajetória das mulheres, então a minha questão ali no final da pesquisa foi, e os outros, e as outras, e as mulheres invisibilizadas, e os homens invisibilizados por condições sociais, eu acho que é uma questão de classe artística, de ser músico, claro que toda a profissão tem a sua dificuldade, mas a de músico também tem e é uma profissão ainda marginalizada no nosso país, se for comparar com algumas outras condições de alguns países mais desenvolvidos como alguns países do continente europeu ou mesmo Pequim, a cidade de Pequim na China que eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho. Mas vamos lá, sobre o Plauto Cruz, para quem não conhece ele, ele é natural de São Jerônimo, ele nasceu em 15 de novembro de 1929. Plauto, ele foi considerado um dos maiores flautistas brasileiros. Malene, Malene, oi, Malene é filha do Plauto, é minha amiga, ela está dando oi aqui, eu prometi para mim mesmo que eu não ia comentar os comentários, porque eu me distraio, mas o dela vale a pena, porque ela é filha do Plauto e que legal que ela está aqui. eu tive essa oportunidade, eu estou aqui toda hora, eu sei que eu estou divagando um pouco, mas pensando um tanto quanto emocionado de ter essa oportunidade de ser amigo do Plauto, que quem conheceu o Plauto sabe a pessoa incrível que ele foi, a música dele é fantástica, mas o ser humano que ele é, que ele foi, é ainda mais incrível. Mas vamos lá, ele é de São Jerônimo, que é o interior do Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha que tem um riozinho do lado, uma cidadezinha muito pequena, então vocês imaginam que em 1929 ele construía flautinhas de bambu, então o Plauto, no início dessa minha apresentação eu preparei para falar um pouco sobre como que eu conheci o Plauto Cruz. Eu conheci o Plauto no meu, através de um disco dele, meu avô Dinarte Rodrigues era um boêmio aqui de Porto Alegre, ele frequentava muitos bares aqui em Porto Alegre, e foi numa noite, se eu não me engano, no bar Tom e Tom, ali aqui no bairro Menino Deus, que é um bairro perto da região central de Porto Alegre, tinha um bar chamado Tom e Tom, e às vezes o Plauto ia lá. Ele não era um músico fixo da casa, se eu não me engano, mas o meu avô encontrou o Mário Barros lá, e o Plauto Cruz, o Mário Barros é um violonista aqui de Porto Alegre, e o Plauto Cruz fez um disco, dois discos, na verdade, com o Mário Barros, um deles chamado Engenho e Arte, e eu ganhei o disco Engenho e Arte de aniversário de seis anos de idade do meu avô, Dinarte Rodrigues. Eu lembro que quando eu ganhei esse disco, eu queria, eu gostava muito de videogame quando eu era criança, eu tinha seis anos de idade, isso foi em 1996, eu queria jogar Mega Drive, por exemplo, eu queria algum joguinho de Mega Drive, ou queria substituir o meu Mega Drive por um Super Nintendo, meu avô veio com aquele disco de música instrumental, eu pensei, meu Deus, eu não quero ouvir isso, e eu guardei aquele disco por uns dois ou três anos, e depois eu fui ouvir de novo, e me encantei, e comecei a achar uma pena, já com nove, dez anos de idade, quando eu estava estudando piano, achar uma pena eu não ter prestado atenção naquele disco, e o Plauto Cruz, para mim, sempre se tornou uma referência, quando eu pensava em música popular ou música instrumental, o Plauto foi uma referência para mim, na minha adolescência eu tocava, teve lá no início dos anos 2000, aquele boom assim, do mercado fonográfico, principalmente no sul, das bandas de reggae, eu tocava reggae, aqui em Porto Alegre, que é uma música de diáspora, para quem todo mundo deve conhecer, mas uma música jamaicana, uma música negra jamaicana, que veio para cá, através tanto da globalização, mas enfim, eu tocava reggae, e eu decidi sair desse meio musical, porque eu não via tanta expressão minha ali, não tinha mais como me expressar, em 2007, eu decidi gravar um disco de MPB, assim, do nada, já era músico, tocava na noite, há cinco, seis anos de idade, vivi muito na noite, meu avô me levava para os bares, para os botecos, para assistir o Plauto Cruz quando eu era criança, e decidi ligar para o Plauto Cruz, eu simplesmente, eu devia ter, em 2007, eu tinha 17 anos de idade, eu decidi ligar para o Plauto Cruz, e disse simplesmente assim, quer dizer, eu não sabia a grandeza do Plauto, eu sentia, mas eu não sabia na cena gaúcha e do mundo a grandeza que era o Plauto Cruz, e que é, e liguei para o Plauto Cruz e ele muito humilde, disse assim, vamos gravar um disco, Paulinho, vamos gravar um disco, ele disse, e eu propus e ele aceitou na hora e não me falou em dinheiro, não me falou em nada, eu lembro que para gravar aquele disco eu juntei um pouco de dinheirinho que eu tinha, meu avô, que era amigo do Mário Barros, que era amigo do Plauto Cruz, foi esse vínculo que a gente teve, ajudou, mas o Plauto, para vocês verem a bondade, ele recém tinha me conhecido e ele não queria nem receber o cachê dele, ele era uma pessoa fantástica, mas vamos lá, agora eu quero falar, foi assim que eu conheci o Plauto, daí eu entrei na URGS em música e me questionei muito por que eu não via música popular na faculdade, eu entrei em 2010, a URGS aqui foi um dos últimos cursos de música a implementar a ênfase em música popular, nos últimos lugares a admitir, digamos assim, que se poderia ser estudado na faculdade de música, música popular, a ênfase, o foco, só que naquela época não tinha isso, então eu consegui na disciplina etnomusicologia barra musicologia, que era ministrada, que é ministrada principalmente pelo professor Reginaldo Gil Braga lá na URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consegui ver naquele ambiente, naquela área da etnomusicologia uma expressão para que eu pudesse resolver para mim um problema social que era, que doía a minha consciência, que era o fato da música do Plauto Cruz ser tão pouco conhecida, isso me inquietava muito, 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 por que ninguém conhece a obra de Plauto Cruz como compositor? Porque eu conhecia, eu sabia dos discos dele, mas o Plauto era um cara que vendia os discos dele nos shows, de trabalhinho de formiguinha, né? Eu conhecia, mas e os outros? E as outras pessoas? E o próprio meio acadêmico que, digamos, era o mainstream da época, o mainstream já meio analógico, digamos, em 2010 ainda, mainstream analógico, ele, a URGS, a faculdade, a Universidade de Música é um poder, é um espaço de poder dominante que implementa paradigmas do que se deve ou não estudar, né? Então, eu queria, quis e me esforcei junto com o meu professor Reginaldo Gil Braga para colocar a obra de Plauto Cruz de alguma maneira em diálogo com o que a gente estava fazendo no meio acadêmico, na URGS, na Universidade. E daí, eu fui junto com a família do Plauto, junto com a Marlene, filha do Plauto, e os outros filhos do Plauto, fui atrás da obra do Plauto, dos manuscritos. E o que aconteceu, né? Eu encontrei muita coisa. Em resumo, Plauto já, quando eu conheci Plauto em 2007, ele já tinha mais de 70 anos de idade. Teve um fato na vida do Plauto que foi um divisor de águas negativo na vida dele, que em 2002 ele teve um abalo forte porque ele teve um acidente que uma moto atropelou ele na frente da sede da OSPA, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então, ele estava saindo de uma apresentação da OSPA na Orquestra Sinfônica e foi atravessar a rua e uma moto pegou ele. Aquilo foi um drama muito forte porque ele nunca mais foi mesmo porque ele era um cara que tinha muita independência, saía, mais de 70 anos de idade ele saía sozinho pra fazer os shows dele, né? Mas ali ele passou a ter dificuldades pra caminhar, por exemplo. E eu conheci o Plauto já com essas dificuldades de mobilidade, né? Conheci, fui conviver com o Plauto, gravar, tocar com o Plauto, assim, e se soma isso que ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson e com o mal de Alzheimer, que no final da vida dele, o Alzheimer é uma doença que é de difícil de diagnóstico, então não se sabe se era uma espécie de demência senil ou se era Alzheimer, mas o fato é que aquela lucidez dele foi se perdendo com o tempo. Lá por 2011, 2012, ele já não tinha mais condições de tocar a flauta, de soprar a flauta, então já não era mais possível pra ele trabalhar. E teve esse esquecimento social, que é importante falar, né? Acho que isso tá presente, por exemplo, na obra da Carol, mas de uma outra forma, a questão da injustiça do Plauto, da classe artística, de ser músico e ter uma invisibilidade social na cidade, ou seja, Porto Alegre, o Plauto aqui foi conhecido como um dos maiores artistas, isso eu não falei muito aqui, mas só pra você ter uma ideia, o Altamiro Carrilho, que quase todos os chorões, ou quem toca choro, ou quem ouviu falar de choro, conhece o Altamiro Carrilho, eles eram amigos íntimos, e o Altamiro vivia brincando que o maior flautista do Brasil de choro não era ele, era o Plauto. E de fato, em 2002, se eu não me engano, o Altamiro veio aqui no aniversário do Plauto Cruz pra tocar com o Plauto Cruz. E aí, por exemplo, o Plauto fez uma música que tava até então inédita, chamada Tema para Altamiro, Altamiro Carrilho, Tema para Altamiro, um samba com linguagem de choro, que ele fez e tá nos manuscritos. Então, vou falar um pouco sobre esse livro aqui, que no final, quase no final da vida do Plauto, a gente conseguiu lançar um livro chamado Tocando Plauto Cruz. É um livro lançado pela editora da URGS, tá escrito aqui, né? Tocando Plauto Cruz, composições para flauta transversa e outros instrumentos. Meu professor e eu, o Reginaldo, nós fizemos esse livro e você, uma coisa que eu acho estranha é que não tem nem nosso nome na capa, porque era um livro que a gente quis que fosse do Plauto, né? Claro, nós organizamos o livro, mas ele é do Plauto, porque o Plauto que escreveu essas músicas. Então, aqui, por exemplo, depois o pessoal pode me procurar e eu envio o PDF do livro que ele tá disponível e passo também o contato, a gente sempre fala que tem a família do Plauto, que é uma família grande, né? Que também precisa desse retorno, não só de reconhecimento artístico, mas também ainda pena pelo reconhecimento dos direitos autorais do Plauto. Isso é outra história, quem quiser me perguntar, eu conto. Mas aqui tem várias fotos, né? Do Plauto. Acho que essa, tem uma foto aqui, por exemplo, ele começou na década de 40 tocar no rádio, nas emissoras de rádio, com a Elis Regina. Então, vai ficar difícil de ver aqui, mas tem uma foto que o Plauto Cruz tá tocando aqui para o Mário Quintana, o poeta Mário Quintana, que em Porto Alegre tem a Casa de Cultura Mário Quintana e aqui o Plauto tá tocando para o Mário Quintana. O Plauto, ele não é muito reconhecido no Brasil só pelo meio do choro, porque ele não gostava de sair aqui do Sul. Uma vez, se eu não me engano, ele foi convidado para ir para Curitiba, passou uns seis meses lá e ele sofreu muito de saudade da família. Então, ele era um cara, eu tô lembrando agora os filhos do Plauto, o Plauto tem a Marlene, a Maria, a Juliana, teve o Zé que faleceu, teve o Jorge que faleceu, tem o Jairo, tem a netinha dele, a Amanda, que é uma netinha que agora já tem vinte e tantos anos, outros netos. Então, uma família muito numerosa, o Plauto sentia muita falta de toda a família, então, por isso ele não saiu aqui do Sul. E o que eu quero dizer, assim, mais para indo para um fechamento, que eu acho que a gente está quase chegando no final, aí nesses manuscritos tinham peças inéditas, aqui que eu tô, eu tô vendo, mais dados concretos que eu tô, eu sempre me emociono muito quando eu falo do Plauto, porque ele foi tão amigo meu que a filha dele, Marlene, disse que eu sou como se fosse um irmão, porque eu sou como se fosse da família, e eu sinto. Plauto, eu tava até falando pra minha esposa Edna hoje, que o Plauto foi uma das pessoas mais, mais, não gentis só, mas sobre humanas no sentido de inesquecíveis que eu conheci, né? Eu fiz até uma comparação, eu não sou religioso, eu não sou cristão, apesar de ter uma formação cristã, mas eu tava falando pra minha esposa que um dos caras que mais que eu conheço, que o seguiram quase a risco dos ensinamentos, por exemplo, de Jesus, foi o Plauto, que ele era um cara incrível, nunca falou mal de ninguém, assim, nesse meio musical é difícil não falar mal de ninguém, A gente sempre tem alguém que fala dos outros, então, tem vários discos que ele lançou, mas ele era muito generoso, ele não lançava em disco as suas músicas, né? Ele tocava músicas ou de amigos ou de outros, ele chegou a regravar até Garoto, Gente Humilde, né? Do Chico Buarque, do Garoto, e do Vinícius, e chegou a regravar também As Rosas Não Falam no Cartola e outras músicas, por exemplo, do violonista José Silva aqui, mas ele gravava pouco as músicas dele, então eu reconstituí aqui, só pra finalizar nos manuscritos, as obras dele que ele deixava inédita, né? E depois, quando eu consegui terminar essa pesquisa, eu entrei no mestrado em 2016 e eu ampliei essa questão para, por exemplo, as trajetórias musicais femininas que estavam invisibilizadas. É isso, pessoal. Perguntas aí. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Valeu. Muito legal ver esse seu envolvimento afetivo, né? Com o seu personagem pesquisado, né? Queria explorar isso um pouquinho mais pra frente. E também já tem gente perguntando aí como conseguir esse material, então já está a dica, né? Tem que escrever para esse e-mail da Camufec e todo mundo que escrever para ir a gente vai redirecionar para os convidados e aí, pelo jeito, parece que está disponível, né? É isso, Paulo? Só escrever e está tudo certo, né? Maravilha. Maravilha. Então vamos chamar agora o nosso terceiro convidado, né? Pandeirista, violonista de violão tenor, né? Um instrumento que está desaparecendo das rodas há muito tempo, né? Boa noite, professor Gabriel Carneiro. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui contigo, que não só é meu amigo, parceiro de Roda de Choro, mas foi meu professor na Escola de Música de Brasília e foi meu aluno. Então, meu aluno, meu professor e meu amigo e meu parceiro. Está tudo certo. Estamos em casa. Boa noite. Maravilha. Saudade da roda, né? E boa noite aos amigos também. Boa noite à Carolina, boa noite ao Paulinho. Dois trabalhos lindos, lindos, lindos. Adorei ouvir vocês. Legal. O Gabriel Carneiro divide sua carreira ao atuar em três frentes, como músico, pesquisador e professor, tanto na área da música quanto na área da história. Graduado em História, tornou-se mestre em Música com a dissertação Choro de uma Cítara e em História, com a dissertação No Rastro dos Cangaceiros, ambas pela Universidade de Brasília. Escreveu o capítulo biográfico sobre a Avena de Castro no livro A Velha Guarda do Choro do Planalto Central, além de artigos e apresentações em congresso. Enquanto músico, destaca-se como pandeirista no universo do choro, acompanhou diversos instrumentistas em palcos importantes do Distrito Federal e possui atuação frequente no Clube do Choro de Brasília, além de apresentações em outras capitais do Brasil, como Curitiba, Recife, São Paulo e fora do país, como Alemanha, França, Bérgica e Suíça. Em sua discografia, destacam-se as gravações realizadas ao lado dos grupos Choro para Cinco, que é demais esse grupo, aconselho todo mundo ouvir, e Estação do Choro. No âmbito docente, há oito anos é professor de pandeiro na Escola de Choro Rafael Rabelo, para turmas que vão desde o nível iniciante ao avançado. Além disso, lecionou em nível superior na faculdade IESA, nas áreas de História do Brasil e de Teoria da História. Hoje, encontra-se vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal e, após atuação na Educação Básica, ministra cursos de História e Música do Brasil no século XX, para os professores da Rede Pública do DF como formador da IAP. Nessa situação que eu tive o privilégio de ter o professor Gabriel como professor. Gabriel, eu gostaria, como o Paulo fez, de entrar um pouco também nessa questão da memória. Sim. E assim, mas em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, fala sobre sua pesquisa de forma livre e natural, depois a gente entra em questões mais específicas. Por favor, descreva um pouquinho da sua pesquisa sobre o mestre Avena de Castro. mestre Avena de Castro. Bom, vamos lá. Essa dissertação, ela é resultado do meu mestrado, como você falou, ele foi encerrado aí, defendido, no ano de 2015, sob orientação da professora Beatriz Magalhães Castro, lá na Universidade de Brasília. era um trabalho, um sonho, fazer um trabalho que ligasse história e música por ter essa atuação já na história, por ter feito graduação em história, por ter essa vinculação com a área da história e também por ser músico e por trabalhar como músico e tocar por aí. O Avena me pareceu um personagem muito interessante por ele ser, até certo ponto, ou por ele ter em torno de si uma síntese de diferentes tempos, diferentes temporalidades, diferentes momentos e transformações do choro ao redor da sua figura. Um pouco no caminho do que a Carolina falou, um pouco no caminho do que o Paulinho falou, existe uma proposta de análise historiográfica conhecida chamada microhistória. A ideia é que, a partir de um personagem, você consiga, ou de uma pessoa específica, você consiga falar um pouco sobre um tempo e não a partir de um tempo falar sobre o personagem, é uma inversão das coisas, quer dizer, a partir de um indivíduo conseguir falar sobre um contexto como um todo. E o Avena me pareceu, já quando eu comecei a estudar e comecei a ler e a curiosidade bateu sobre o Avena de Castro, o Avena me pareceu um personagem muito interessante por ele conseguir sintetizar diferentes tempos em torno de si. Então, como se a partir de uma pessoa você conseguisse entender diferentes realidades e contextos sociais e até, paralelamente, o percurso vivido pelo choro durante o século XX, e culminando em algo que é muito interessante para mim e que me é caro que é a situação e a maneira como o choro se estabeleceu aqui em Brasília, que eu falo de Brasília. Então, de uma certa forma, o Avena ele é uma ilustração de diferentes realidades que vão acontecer sobre o choro no Brasil. E eu começo até colocando algo que eu nem coloquei na minha dissertação de 2015, mas cada vez mais eu tenho pensado e falei até com o Lucas recentemente nesse curso que eu dou de História e Música do Brasil no século XX para os professores da Rede Pública aqui do DF. Já na concepção do instrumento em si, já na concepção da cítara, você já tem uma ilustração da mudança de um tempo. Então, durante o século XIX no Brasil, a grande música que é consumida pelas diferentes classes sociais, principalmente da classe média, principalmente da classe média e da classe alta no Brasil, a grande música que é consumida é a polca. A polca vai ser consumida durante muito tempo, vai ser responsável pela venda de pianos, você vai ter muitos pianos sendo vendidos para o Brasil, importação de pianos através da polca, e você vai ter uma referência muito grande a essa música europeia. Os compositores, mesmo os compositores populares, brasileiros, mais conhecidos, eles iam muito para o rumo dessa música europeia, iam muito para tocar mazurcas, para tocar scottish, para tocar polcas, de fato. E a cítara, a cítara alpina, ela tem uma raiz organológica já naquela região da Europa, na região do leste europeu. Você pode ir em países como Áustria, como Alemanha, como Eslovênia, como Polônia, são países em que você tem a cítara presente como um instrumento natural do folclore daquela região, daquele lugar. então ela está presente na música de maneira geral. E aí é estranho e a curiosidade bate em relação à Avenida de Cássio por ele ser um citarista no Brasil, por ele estar tocando cítara no Brasil, de que maneira isso se coloca? Porque hoje em dia, quando a gente vai olhar a música brasileira, a gente não consegue imaginar a cítara como um instrumento tocando música popular brasileira, música brasileira de uma maneira geral. E aí a gente nem de fato conhece, certamente, essa cítara do Avenida de Castro. A gente conhece mais um pouco sobre aquela cítara indiana do Ravi Sharkar e tudo mais. Então por isso eu já deixei com o Lucas aí engatilhado uma imagem do Avenida de Castro tocando a cítara dele só para tirar logo esse elefante da sala e mostrar como é essa cítara, de que maneira ela se coloca esteticamente. Ela é formada basicamente por 32 cordas 27 cordas dessas as cordas livres 5 dessas cordas colocadas sobre uma escala com vários trastes e tudo mais. E ela é tocada de maneira horizontal aqui, ela fica deitada e o sujeito toma aquela mesinha lá, coloca a cítara e vai tocando acima daquela cítara. Essa cítara europeia, essa cítara alpina como o pessoal chama, ela é esse instrumento muito vinculado à música europeia e ela era mais presente de fato no século XIX no Brasil e nas décadas iniciais do século XX também se via presente. Recentemente até conversando com um pesquisador amigo meu, o Fernando Duarte que também é professor da Escola de Música de Brasília, assim como Lucas de Campos, fazendo uma pesquisa encontrou diversos bandolinistas, pessoas que davam aula de bandolim no início do século XX e que eram também davam aula de cítara. Então essa cítara do Avenida de Castro ela é essa cítara europeia e o fenômeno que vai começar a acontecer durante o século XX vai ser que pessoas que tocavam cítara vão começar a rumar para o bandolim porque o bandolim começa a se tornar um instrumento mais popular por influências de bandolinistas populares que começam a surgir. Então entre eles é Luperce Miranda e posteriormente a figura central do choro, o Jacó do bandolim, mas outros também como Juventino Maciel, você vai ter vários bandolimistas no contexto da música brasileira na primeira metade do século XX. Então a própria escolha da cítara ela é uma escolha que vincula até certo ponto uma realidade que é a realidade cultural brasileira do século XIX para uma realidade do século XX. E você vai ter outras transformações importantes acontecendo, quer dizer, transformações tecnológicas como por exemplo você não tinha tecnologia de projeção de som anteriormente. E a partir do início do século XX, a partir da década de 1920 vão começar a surgir tecnologias de projeção de som. Então é compreensível que no início do século XX os grandes músicos que tocavam em eventos sociais não era aquele músico que ia tocar com um amplificador ao lado. Aquilo que participava da vida das pessoas em manifestações culturais muitas vezes eram bandas de música. bandas como a banda do Maestro Anaclera de Medeiros. Não à toa que em várias regiões do Brasil você tem essas grandes formações musicais com uma projeção sonora gigante existindo nessa época. Então você vai ter as escolas de samba, a ideia, antes delas os ranchos e tudo mais, mas você vai ter por exemplo os maracatus que são formas e manifestações culturais com uma massa sonora muito grande, com uma gama sonora muito grande. Mas porém a partir do mais pra frente indo mais pra frente a partir do momento que você cria uma forma de amplificar você vai mudar um pouco a maneira e a estrutura dos grupos que vão surgir. E com isso vão se formar e aos poucos com também a força da rádio a rádio surgindo vão formar-se os regionais para tocar em rádios e principalmente com a fundação da Rádio Nacional durante o governo Getúlio Vargas. Então nesse momento você vai ter estruturado ou iniciando uma estruturação de algo que já vinha se formando anteriormente mas vai ser consolidado nesse momento esse formato de regional que é o formato de violão de seis cordas violão de sete cordas pandeiro cavaquinho e um solista que muitas vezes era flauta muitas vezes era o bandolim e hoje em dia o formato já se subverteu você começou a ter de vários outros formatos possíveis com vários outros solistas possíveis clarinete trompete por aí vai gaita e sanfona que era muito presente a primeira gravação do Luiz Gonzaga as gravações iniciais do Luiz Gonzaga eram gravações para o regional ele tocando a sanfona acompanhado por um regional que é esse regional de choro clássico tradicional bom o que de fato acontece é que a Avena de Castro nasce em 1919 então nesse momento que você tem essa transição tecnológica mas ao mesmo tempo o momento também que a citra está entrando em desuso e você começa a ter cada vez mais um uso do bandolim como instrumento então ele está vindo no desaparecimento porém ele toca a citra e os professores de citra eram conhecidos então um desses professores é o sujeito chamado Carlos Tio nessa época era muito comum o estrangeiro que veio para o Brasil a brasileirar o seu nome a portuguesar o seu nome então era Carl Tio e traduzido como Carlos então aos 12 anos de idade a Avena de Castro já ingressa as aulas nas aulas de citra com o Carlos Tio uma figura que vai ser muito importante na vida dele e que vai até certo ponto permear toda a carreira dele de uma maneira geral essa transformação que vai acontecer no choro o Avena também vai fazer parte disso então ele vai participar por exemplo como em determinados momentos como solista mais para frente até na década de 50 da Rádio Marajoara da Rádio Roquete Pinto e até mesmo da Rádio Nacional então quer dizer o Avena tinha uma participação também dentro desse universo outra questão que é interessante que eu até pretendo retomar mais para frente é a maneira como era feito o Avena ajuda a gente a entender a maneira como era a vida dos músicos e como eles estabeleciam dentro da profissão deles quer dizer a música não sendo vista como uma profissão uma profissão que remunerava bem e a necessidade de você ter uma outra profissão para ser músico algo que está presente até hoje a profissionalização do músico de que maneira ele é profissional quando ele é quando ele não é tudo isso é muito importante para a gente discutir e nesse ponto o Avena assim como muitos outros músicos ele ingressou para o caminho da contabilidade ele foi contador curso técnico de contabilidade por intermédio desse curso técnico de contabilidade foi morar em Ubar Minas Gerais onde conheceu a sua esposa dona Leizir Castro acabou retornando ao Rio de Janeiro e viu como uma oportunidade muito grande essa vinda para Brasília que numa época em que você tinha uma tendência das pessoas a vir para Brasília muita gente vindo para Brasília por conta da construção da capital oportunidade de trabalho e tudo mais então aqui a Vena veio trabalhou como apontador de obras posteriormente vai trabalhar nos Correios depois vai trabalhar no Turing vai trabalhar em vários lugares diferentes mas sempre trabalhando paralelamente ou inserido dentro do poder público e isso leva a mais uma questão a maneira como a classe artística brasileira permeia até certo ponto o funcionalismo público você vai pensar grandes intelectuais grandes literatos como João Cabral de Melo Neto como João Guimarães Rosa como Vinícius de Moraes eram funcionários públicos para pensar nos músicos o Jacó do Madolim era datilógrafo da polícia Valdir Azevedo trabalhou para Lighting mesmo um cara tão conhecido tão bem remunerado como Valdir Azevedo autor do Brasileirinho do Delicado também trabalhou na Lighting então mesmo os grandes músicos brasileiros também ingressavam às vezes no funcionalismo público se a gente for entrar até na questão do Pixinguinha o Pixinguinha foi funcionário da Rádio Nacional durante muito tempo mas também paralelamente depois de um certo depois tentou buscou quando estava na penura quando estava na sem dinheiro e tudo mais quando todos os problemas vieram financeiros com a decadência do universo das rádios o Pixinguinha também vai trabalhar vai procurar empregos formais que não sejam de músico de fato para poder ficar então de fato esse choro de Brasília vai se estabelecer ao redor disso então você tem diversos músicos como o Alecárcio S. Codas que o Lucas de Campos citou como o Assis do Cavaquinho como o próprio Avena o Bid o Carlinho Sete Codas Carlos Poiares músicos que vêm para Brasília para trabalhar como auditores da Justiça Militar no Ministério do Trabalho como no Itamaraty e por aí vai indo e nesse universo vai se criar o choro de Brasília que é um choro que anda ao lado desse funcionalismo público é um choro que vai andar vai caminhar bastante forte com isso e pessoas de diferentes lugares de diferentes regiões agora uma questão só que para encerrar que eu queria entrar e falar um pouco dessa dissertação é que você tem também um momento ao mesmo tempo que você tem esse funcionalismo público estabelecendo com força no choro você vai ter durante a década principalmente após a morte do Jacob do Bandolim em 1969 você vai ter uma decadência muito forte do choro o choro vai viver um momento de decadência você já estava num momento da tiradura militar brasileira e na tiradura militar começa a ter uma busca muito forte pela música cantada porque as pessoas querem ver as vontades delas manifestadas cantadas ali você vai ter uma invasão paralelamente na década de 70 muito grande da música estrangeira da música americana e nessa união desses fatores você tem uma decadência muito forte da música instrumental é um momento em que ninguém levanta a bandeira do choro raros são os artistas que vão levantar a bandeira do choro e é nesse momento que se funda o Clube do Choro de Brasília é uma união de diferentes pessoas que não estavam as pessoas retratam isso muito dessa maneira às vezes em dissertações trabalhos ou falando que o choro a ideia era mostrar o choro era demonstrar o choro era sustentar o choro mas de fato o que acontece nesse momento é que o choro estava na penúria não era uma forma de difusão era uma forma de resistência era uma forma de você resistir a uma transformação muito grande e manter um lugar institucionalizado onde o choro se estabelece não à toa isso acontece em Brasília mas também vai acontecer no Rio de Janeiro também vai acontecer em diversas cidades em Santos também vai acontecer em São Paulo vão ser fundados vários clubes do choro e o Clube do Choro de Brasília vai ser o que permanece porque ele é aquele mais próximo do funcionalismo público mais próximo do Estado então você vai ter uma sede doada pelo Estado para eles ficarem durante um tempo e vão ficar nessa união de diferentes pessoas Celso Cruz Pernambuco do Pandeiro pessoas de diferentes lugares do Brasil que se estabeleceram aqui e que se colocaram a serviço dessa institucionalização do choro para que ela fosse a tábua de segurança de um ritmo e de um gênero musical que vinha em decadência e a partir disso o legado do Avenida de Castro vai ser importante porque ele vai estabelecer como um legado de ensino de uma casa de show e tudo mais tudo bem que o Clube do Choro vai viver transformações ele vai fechar durante uma época depois vai reabrir com outra geração mas o legado está bastante na relação com os músicos daqui da cidade e nessa institucionalização além da ideia e do registro então passando por essas diferentes épocas passando pelo choro marginal pelo choro institucionalizado tentado ser preservado pelo Clube do Choro e até pelo estabelecimento do choro antes dos regionais traçar esse paralelo sobre a vida do Avenida de Castro e o choro em si no século XX então essa é a ideia basicamente da minha pesquisa que já está pronta até estar aqui hoje eu fui reler ela achei tem coisas tem tanta coisa aqui que eu tinha até me esquecido obrigado Gabriel obrigado saudade das nossas rodas de choro saudade demais saudade das rodas daqui de Brasília teve gente aí comentando elogiando o seu capítulo no livro da velha guarda acho que foi a grande Roberta Valente que comentou que honra legal legal a gente saber que nosso livrinho está por aí um abraço para a Ana Leon que é coordenadora do livro junto com o professor Sebastião Rios estou falando da Roberta Valente como musicista estou vendo muita gente legal aqui tem o Hamilton Costa do clube do choro de Belo Horizonte salve salve estou vendo que tem muita gente da escola de música de Brasília também um abraço para todo mundo para a Isa para o Glauber alguns alunos estão por aí e mais para frente eu queria que você tomasse esse final dessa sua fala que é o que você trata no capítulo do livro essas três fases do choro pelas quais o Avena atravessa durante a vida dele acho que mais para frente a gente pode tomar isso também claro com todo prazer beleza obrigado e relembrando que o pessoal pode mandar as perguntas daqui a pouco a gente chega na rodada de ler as perguntas de todo mundo eu queria chamar de novo a professora Carolina e assim essa sua pesquisa tem me apontado para direções essenciais na compreensão desses processos históricos que envolvem a formação da música popular no Brasil talvez na América inteira mas já que estamos falando de Brasil um deles é a constatação que é bem difícil encontrar uma manifestação cultural brasileira que não seja um filho ou uma filha direta da diáspora africana no entanto não é assim que a gente aprende e essas memórias vão sendo apagadas silenciadas e quando ainda tem alguém que consegue se destacar mesmo assim com tanto jogo contra é preciso a covardia de embranquecer essa pessoa que consegue se destacar através do seu artigo eu descobri uma autora muito incrível que é a Grada Quilomba que eu não conhecia agradeço que eu acabei conhecendo através do seu artigo e no livro dela Memórias da Plantação tem uma frase muito que resume bem isso o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada é uma ferida que dói sempre por vezes infecta e por outras vezes sangra e assim pensando por essa perspectiva eu acho que a sua pesquisa é libertadora em diversas camadas vou adorar ler toda a sua pesquisa quando estiver pronta eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente pra ler o seu artigo como está a pesquisa e que entrasse mais naquela figura que você e a Grada utilizam que é a figura da máscara do silenciamento Sim, com prazer Eu tomo emprestada da Grada essa imagem porque eu acho que ela é muito simbólica pra gente pensar nesses silêncios na verdade nesses silenciamentos porque quando a gente fala silenciamento a gente recupera essas hierarquias rígidas e essas estruturas de dominação que subjugam culturas que subjugam experiências que subjugam essas experiências de mulheres de pessoas negras e se a gente vai pensar pra história do Brasil indígenas o caldo é grosso o caldo é grande então essa imagem da máscara eu acho que ela é muito importante pra gente pensar entender por que ela me ajuda a pensar a Chiquinha por que ela é tão importante por que eu uso ela como recurso porque pra mim é fundamental olhar a Chiquinha a partir de uma nova perspectiva recuperar essa ancestralidade negra é fundamental a história a memória ela é um espaço de disputa e se o tempo presente no tempo presente entendendo essa diversidade de questões que impactam no olhar sobre o passado é possível rever é possível revisitar é possível revisar e eu acho que o nosso trabalho enquanto pesquisadores enquanto pessoas que gostam da música é o tempo inteiro estar que a gente esteja atento a essas zonas de penumbra da história como estava falando o Gabriel e também o Paulinho sobre como que esses músicos vão sendo silenciados que processos históricos são esses respondem a que demandas a que desejos quem governa como é que esses processos históricos se constituem e aí é fundamental do meu ponto de vista sobretudo para pensar Chiquinha e aí recuperando a sua negritude entender como são esses processos históricos que fazem parte do nosso da nossa formação brasileira que vão jogando para escanteio alguns elementos que do meu ponto de vista são fundamentais para pensar a trajetória dela então a gente olha o passado informada pelas reflexões que estão sendo feitas no presente mas olhando esse passado de uma outra maneira então que Chiquinha a gente quer apresentar para os próximos 100 anos para as próximas gerações eu acho que é essa Chiquinha mais plural essa mulher abolicionista essa mulher que sim foi pioneira na música mas que também era uma grande lutadora das causas da mulher pelas causas da mulher pelos direitos da mulher pelos direitos das pessoas negras chegou a vender partitura para alforriar colegas amigos são dados tão relevantes sobre a história dela mas ao mesmo tempo tão esquecidos pela grande narrativa que se conta pelas grandes histórias que se contam sobre o Chiquinha então eu acho que essa imagem da máscara ela é importante para a gente recuperar esses processos históricos violentos de silenciamento e no que nos ajudam a compreender o presente atenção quando a gente for falar sobre a Vena quando a gente for falar sobre Plauto a gente precisa olhar essas zonas porque a gente como pesquisador como pesquisadora é olhar um pouco um pouco mais de cuidado para essas experiências e trajetórias a fim de dar novas contribuições para a história de personagens que às vezes são muito antigas a gente está falando de histórias de Chiquinha no caso é mais de um século mas tem sempre coisas novas a serem reveladas e o que é capaz de nos fazer nos ajuda a revelar coisas novas é esse olhar curioso e crítico em relação ao que foi escrito e foi produzido até aqui maravilha muito obrigado Carolina tem previsão de quando fica pronta a pesquisa quando a gente vai ter acesso esse ano tese pandêmica estou na fila aí na fila para ler rápido queria chamar de novo o professor Paulinho Parada e assim uma parte uma parte importante desse processo de memória dos chorões e choronas é exatamente manter viva a obra deles além de ouvir a gente está tocando as coisas acho que isso a gente está falando sobre isso a gente está lembrando a gente está escrevendo sobre isso e na sua pesquisa você diz que pelo menos 39 composições do mestre para o alto cruz ainda estão inéditas pelo menos em registro fonográfico e eu sei que grande parte delas está inclusa no seu songbook tocando para o alto cruz que na minha opinião é um passo fundamental para que essas composições sejam redescobertas ou descobertas mesmo e aí nessa coisa da memória como é que tem sido isso quem vem tocando o alto cruz além disso como é que está a coisa do acervo do alto cruz as pessoas podem ter acesso como funciona para a gente ter para além do songbook acesso a outras informações do mestre alto cruz legal tua pergunta vamos por partes então sobre o que é inédito e o que não é no livro tiveram mais inéditas digamos assim do que eu publiquei mas tinham algumas idiosincrasias por exemplo ele tem uma música que é inédita chamada Minha São Jerônimo que ele nunca gravou depois que se lançou tem alguns vídeos no youtube que eu mesmo gravei tocando essas músicas teve um filme Plauto um sopro musical que concorreu no festival de gramado de 2019 que não foi baseado per se na minha pesquisa mas eu acredito que a minha pesquisa foi fundamental assim para trazer essa obra do Plauto em discussão em debate de novo e o que a Carol falou é bem importante ali a gente está falando de pessoas antigas digamos assim então é um problema social amplo assim essa questão eu acho que agora eu estava lembrando claro da questão tratada pela Carol tem a questão do branqueamento digamos assim da imagem e da obra também da Chiquinha Gonzaga no Plauto tem a questão da invisibilidade do músico do sul e depois é interessante quando eu fui além quando eu fui ver as trajetórias musicais das mulheres aqui do sul das cantoras foi bem interessante ver que a maioria delas ficaram anos no ostracismo as cantoras aqui do sul de MPB de samba de choro porque elas sofriam violência doméstica e eram impedidas de cantar pelos seus maridos principalmente algumas pelos pais mas a maioria pelo pai e pelo marido tinha sempre a figura do pai e a figura do marido que batia na filha a dona Luísa Helena por exemplo ela disse pra mim num programa de rádio Luísa Helena uma mulher negra e tá com seus setenta e tantos anos cantora compositora também disse que tomava surras homéricas quando ia cantar na rádio na rádio de Pelotas no caso então é complicado e a questão do Plauto tem a questão do da velhice da o qual é o lugar do velho ou do idoso na nossa sociedade porque como eu disse em 2007 eu conheci o Plauto Cruz ele tinha mais de setenta anos de idade Plauto é um homem antigo se você for ver ele nasceu em 1929 em 2029 ele faria cem anos ou seja é muito antigo né e se for pensar qual é o lugar essa antiguidade digamos assim ela é ela é vintage ela é retrô agora tem se falar desses termos assim né ou ela é uma antiguidade pejorativa do ser como algo que já não tem mais espaço na nossa sociedade de consumo né então te respondendo assim com a questão do acervo né eu fiz um acervo digital no youtube coisa assim simples e básica de todos os discos dele que estavam disponíveis em algumas alguns outros sonogramas espaços né então tem só procurar ali no youtube canal Plauto Cruz foi autorizado pela família dele a questão dos direitos né também tem as gravadoras todas não existem mais por causa de uma questão de mudança do mercado fonográfico né do século 20 para o século 21 as gravadoras se extinguiram praticamente pelo menos as do Plauto então tem essa questão dos fonogramas seria um acervo digital que está ali eu tenho algumas fotografias eu posso partilhar e tem o livro e tem também o artigo que eu publiquei na revista Vortex que é uma revista de Curitiba se eu não me engano que se chama Universo Sonoro de Plauto Cruz tem tanta coisa que a gente faz que às vezes eu me esqueço até de falar né porque tem o músico que o Lucas a gente sabe a gente estava falando sobre a obra do Plauto até fizemos um vídeo tocando a música tem o músico eu toco piano toco violão eu canto sou professor músico ou terapeuta então a gente se esquece de tudo que a gente faz nem sabe como dar conta de fazer o que a gente faz então assim às vezes eu esqueço mesmo por que você não divulga o livro Paulinho porque eu esqueço que eu fiz foi o Plauto que fez digamos assim eu só lancei ele para o mundo só um parênteses para finalizar a minha fala ele não é um songbook ele tem as partituras digitalizadas qual é a diferença do songbook eu acho porque tem a cifra algumas tem cifra aqui mas porque quando tem cifra é porque ele que escreveu no manuscrito então como ele era ele era um flautista e não por exemplo não tocava instrumento de harmonia ele algumas vezes ele escrevia como ele não via harmonia né ele escrevia errado algumas notas então não é um formato subbook a gente simplesmente transcreveu dos manuscritos para o livro é isso beleza obrigado professor Paulo muito legal e o bacana também é que através desses cadernos que você teve acesso do Paulo Cruz você conseguiu no seu artigo na sua pesquisa imaginar a cena da cidade através dos comentários eu vi que essa música é para tal pessoa você foi pesquisar quem era tal pessoa já descobre onde eles tocavam o que acontecia na época muito legal essa abordagem que você utilizou através dos cadernos procurar o contexto musical da época muito bacana isso aí e lembrando que a gente vai ter uma convidada surpresa daqui a pouquinho daqui a pouquinho ela está aí uma super convidada obrigado Paulo queria chamar o professor Gabriel de novo e agora sim se a gente pudesse entrar nessa coisa da memória já que o Paulo veio trazendo essa questão eu sei que você teve acesso a uma parte interessante dos acervos do Avena que está com os herdeiros e parece ser muita coisa você pode confirmar ou não mas assim para além dessa questão do acervo que ficou das coisas dele você pode falar para a gente também um pouco sobre a discografia as gravações e as as principais parcerias do Avena com todo prazer sobre a parte de a parte de composição do Avena boa parte do que ficou e do que a gente tem informação sobre ele são regravações muitas vezes posteriores e aí eu queria levantar mais uma questão social importante que é essa tendência ao esquecimento que a gente tem na música brasileira e eu acho que está bastante vinculada a isso que o Paulinho falou e está bastante vinculada a questão que a Carolina levantou também é meio que uma tendência geral então digamos lá no início do século XX você tinha os discos 78 rotações depois você vai chegar na década de 50 você vai começar a ter os os long plays com mais força a gravação de alta fidelidade e tudo mais antes já tinha mas alta fidelidade na década de 50 posteriormente você vai ter a transformação para o CD e posteriormente você vai ter as digitalizações as pessoas compartilhando e coisas do tipo e até hoje a questão do streaming das tecnologias de streaming em cada uma dessas etapas você tem um esquecimento diferente e um silenciamento diferente então na passagem de coisa de 78 rotações para a passagem para o vinil você já tem aí do gisto de acetato para o gisto de vinil você já tem aí um silenciamento porque muita coisa não é lançada quando vem o CD a coisa é pior ainda porque a indústria vende para a gente um pouco a ideia de que olha joga fora seu tocadisco pega seu vinil usa para apoio de prato pendura na parede faz qualquer coisa com esse negócio que eu vou te vender de novo aquilo que você já tem e você vai adorar e vai ser muito melhor e aí as pessoas jogam fora realmente compram um CD só que muita coisa não é passada a indústria não tem interesse em efetivamente vender aquilo que ninguém vai comprar então assim eu me lembro quando comecei a tocar como músico comecei a tocar pandeiro aliás vou deixar um abraço para a Roberta Valente que eu sou fã da Roberta Valente grande referência como pandeirista maravilhoso fico muito feliz dela ter lido meu capítulo mas quando eu comecei a tocar eu me lembro que eu fui procurar nas lojas disco do Valdir Azevedo do Jacó do Bandolim para poder tocar junto CD e eu achava só achei um disco do Valdir um disco do Jacó e não achava nada além disso depois passou cerca de 5 anos lá para os anos 2000 e pouco o Fernando César professor de Sete Cordas violonista Sete Cordas me apareceu com um DVD com 20 e tantos discos do Jacó do Bandolim então até esse pirateamento da música ele até certo ponto ajudou a tirar um pouco do esquecimento e permitiu um compartilhamento que foi muito interessante porque as pessoas começaram a trocar entre si gravações que você não tinha acesso mais e depois quando veio o streaming acontece a mesma coisa eu acho que todo mundo passa por isso aqui o Paulinho não sei efetivamente como é que está a discografia e as gravações do Plauto nas plataformas de streaming mas por exemplo se você colocar lá Avena de Castro você não acha nada então você entra lá no Deezer você entra no Spotify você não encontra nada então muita coisa foi silenciada muita coisa foi esquecida principalmente das gravações que ele mesmo fez então o que você encontra muito são gravações de outras pessoas a partir das músicas do Avena de Castro então você acha por exemplo Rocine Ferreira gravou Queixumes gravou Que Querias os Carioquinhos do Choro gravaram o Fala Clari o Época de Ouro gravou a Evocação de Jacó o Del Rian também gravou Queixumes gravou a Evocação de Jacó o Valdir Azevedo gravou Sábado à Tarde o Choro Livre aqui de Brasília gravou o Que Querias o Rocine Ferreira também gravou o Que Querias quer dizer então você tem outros compositores gravando as músicas do Avena mas assim enquanto a pesquisa em relação então eu queria falar dar esse destaque em relação à memória e ao esquecimento e como a Carolina falou a memória sendo sempre um lugar de litígio é um lugar de luta é um lugar de disputa essa disputa está sendo perdida por nós porque existe esse silenciamento em massa num maior mecanismo de consumo de música que a gente tem hoje em dia que são os mecanismos digitais então cada vez mais fica difícil você encontrar porque a indústria se reinventa e parece que se reinventa buscando até certo ponto um esquecimento e deixando no silenciamento muita coisa agora em relação a acervo que eu acho que é um ponto importante de levantar o Avena de Castro era um cara que tinha uma pauta muito boa ele escrevia muito bem então ele fazia questão até de escrever para os outros escrevia muitas vezes as músicas para os outros era um cara muito solícito de fazer essas coisas e dedicava muito às músicas então até alguém mencionou no chat eu até tenho citado na minha dissertação ele tem uma música por exemplo para o Plauto Cruz que é a flauta do Plauto e aí ele escrevia a flauta do Plauto e colocava lá em cima essa música é para o meu amigo Plauto Cruz o grande flautista e por aí vai indo isso tudo estava em posse da família está em posse da família e por muita gente foi disponibilizado então foi disponibilizado em alguns momentos e fazia muitas dedicatórias então a Vena gostava muito de fazer de dedicatória então um exemplo é uma série de choros que ele coloca que ele chama os choros cardiochorísticos ele fala isso aqui é cardiochorístico é todo mundo que teve um ataque do coração ou que mexia com o coração então tem uma música que é Quando Fala o Coração que ele fez para o cardiologista dele depois ele pôs ele fez Quando Falha o Coração que ele fez para quem teve ataque cardíaco depois ele botou Quase Falha o Coração para quem quase teve ataque cardíaco então é essa brincadeira que ele tinha e essa forma de homenagear os outros trazendo os outros para a brincadeira ali também então a Vena tinha isso agora para poder ter acesso a isso então os discos em si por exemplo eu comprei muita coisa por exemplo eu tenho esse disco aqui Uma Cítara com Amor do Avena de Castro ele tocando a Cítara aqui esse disco é de 77 se eu não me engano e tem alguns outros que são importantes tipo A Vena de Castro relembra Jacob Itencur você consegue achar é um disco inclusive que tem a gravação de três estrelinhas do Jacob com A Vena de Castro o disco naquele tempo você também acha mas para ter acesso aos documentos específicos eu tive muita ajuda então muita ajuda principalmente da família e de algumas pessoas que foram fundamentais então por exemplo a Dona Irã Macaco me ajudou me mandou coisa colocou coisas legais para mim me passou coisas legais Dolores Tomé foi uma pessoa que recebeu na casa dela me ajudou me passou coisas importantes a Dona Leisi esposa dele quando ainda era viva me passou boa parte do acervo depois tive contato com o Peterson Neto e o Peterson me passou também boa parte do acervo hoje eu sei que esse mesmo acervo essas partituras originais a maior parte delas está com o Otávio filho dele até o Lucas que me passou essa informação e uma pessoa também que me ajudou muito foi a Bete Bete Energy Dias porque ela tinha já boa parte das partituras me auxiliou ela estava escrevendo um trabalho também sobre o Avena de Castro mas muito vinculado ao Avena de Castro num ambiente dessa formação do Clube do Choro de Brasília e quando o Lucas convidou para cá o pessoal me chamou aqui para dar essa palestra falar um pouco com os colegas e a gente começou a conversar sobre isso eu acho que uma pessoa que até entende mais já sei do que eu que teve um trabalho muito importante é a Bete Energy Dias maravilhosa faltista e a gente achou por bem convidá-la vamos aproveitar esse momento então vamos aproveitar para chamar a ilustre presente por favor professora Bete Energy Dias que teve comigo eu posso dizer claramente escrevia o trabalho dela e paralelamente na mesma época por coincidência eu também escrevi o meu e foi super aberta sempre me ajudou me forneceu os documentos que tinha fui a casa dela me mostrou as coisas e escreveu um trabalho também muito importante então sou muito grato a Bete Energy Dias estar aqui também bem-vinda Bete é uma honra ter você aqui com a gente e assim como o professor Gabriel a professora Bete fez uma pesquisa incrível sobre o Mestre Avena de Castro essa pesquisa resultou em um livro e em um songbook que chama Sábado à Tarde que era um choro da Avena e representa muita coisa esse nome fala muito sobre o choro de Brasília principalmente sobre o início do choro de Brasília e é muito legal saber que Brasília tem gente interessada em pensar essas memórias do choro brasiliense um grande exemplo disso é a gente ter aqui dois pesquisadores de tão alto nível pesquisando o mesmo compositor eu acho que quanto mais voz a gente tenha para pensar essas pessoas e esses momentos históricos mais perto de uma memória mais democrática a gente vai estar e como a gente viu o mestre Avena é um personagem central e pioneiro do choro em Brasília tanto que foi o primeiro presidente do clube do choro mas é claro que o choro se instala aqui na capital bem antes disso e será que você poderia falar para a gente um pouquinho da sua pesquisa assim a partir dessa perspectiva bom então primeiro vocês estão me ouvindo? está dando certo? que bom quero agradecer o convite obrigado a vocês no meio de tanto acadêmico eu que não tenho nada de acadêmica estou aqui então vocês sabem que tenho uma carreira de instrumentista sobretudo 30 anos de orquestra 20 não sei quantos mil anos dando aulas de flauta no entanto eu comecei com o choro e peguei justamente essa época do choro que o Gabriel mencionou a tal fase da decadência e do obscurantismo do choro digamos assim nos anos 70 no entanto exatamente eu queria falar um pouquinho sobre essa decadência que eu não acho exatamente o termo eu diria que são as várias fases da história da música em que o choro fica assim digamos debaixo da mesa ele estava soando mas ele não deixou de soar nunca né nunca nunca então tem fala do Pixinguinha sobre isso e exatamente eu vou falar um pouco de mim porque eu vou falar do Avena ao mesmo tempo né exatamente sem eu saber e eu fiquei em 1975 tocava num conjunto que acompanhava Bete Carvalho e o conjunto foi formado para a pedido dela para acompanhá-la esse conjunto era um misto de regional e batuqueiros e acabou o conjunto acabou elegendo o choro como o gênero com o qual podia fazer a sua própria música e isso porque eu sabia tocar alguns choros e eu tocava como aluna da minha mãe que dava para os seus alunos da época os choros daqueles dois caderninhos do Vitale que então todo aluno tocava um choro e daí que o choro que eu considero um gênero muito exigente do ponto de vista técnico você tem que é um choro que é um gênero que exige padrão um alto padrão ou seja é difícil tocar então eu tinha que estudar muito e daí que em torno então desse em torno da Bete Carvalho eu também quero deixar esse registro aqui muito bem feito porque é a primeira vez que eu faço esse registro na verdade eu fiz mas ele não foi a público ainda que estará na biografia da Bete Carvalho escrita pelo Beto Almeida que a Bete Carvalho teve um papel muito grande nessa história porque o nosso conjunto era um conjunto como eu falei misto de batuqueiro e regional e não coincidentemente ele tinha uma frente branca e uma parte de trás negra ou seja harmonia e solo éramos os brancos e a parte de percussão só a galera do morro que era composta pelo Walter Paixão Ovidio Pandeiro Cuica e o Juca do Surdo que acompanhava a Bete Carvalho muito bom com a Bete com quem nós rodamos o Brasil inteirinho em um ano e fomos à Europa eu tocava proezas de Solon em todas as aberturas de show dela todas 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 sem exceção então a Bete incentivou isso e eu sempre tive um grande reconhecimento por ela porque ela achava que podia no meio de um show de clube de baile aquela coisa bem muito muito barulhenta apresentavam Bete Carvalho mas só que antes entrava Fina Flor e eu tocava um choro e era um silêncio imagina silenciar três mil pessoas não sei dançando em baile né duas da madrugada era um acontecimento bom por que eu estou falando isso porque no repertório da Fina Flor tinha dois choros do Avena de Castro que eu só sabia que era um compositor de Brasília e tocava a cítara ponto essas músicas eram Quando Falo Coração e era o Sábado à Tarde essas músicas tinham ido parar no Rio de Janeiro graças ao sistema de comunicação do Avena de Castro que botava um monte de cópias xerox dentro de envelopes e mandava para os amigos e de algum jeito isso veio parar nas minhas mãos então nós incorporamos o repertório no repertório os choros do Avena de Castro isso era 1975 e aí nós temos então nessa metade dos anos 70 uma concomitância de vários acontecimentos inclusive o surgimento dos clubes porque não era só o clube do choro do Rio de Janeiro do qual a Fina Flor tocou participou da inauguração junto com Arthur Moreira Lima e o Época de Ouro porque naquela época o Época de Ouro eram os velhos e a gente era os novos então sempre a gente fazia show assim bom outros clubes surgiram no Brasil o fenômeno dos clubes eu analiso como uma das maneiras de resistência do gênero e tanto que aqui em Brasília a gente tem para meu ver nós temos história do choro e a história do clube do choro bom então agora remetendo ao Avena eu sem ser pesquisadora acabei me tornando uma pesquisadora por demanda mas também eu me considerava uma guardadora de papéis e acho que eu tenho o cara assim está escrito Bete gosta de guardar papéis então era um tal de todo mundo me dar coisas para guardar e eu ia guardando afinal eu tocava com o Paulo Moura e o Paulo Moura um dia falou assim dá isso aí para a Betinha guardar por que dá para a Betinha guardar ela vai guardar para mim bom era manuscrito do Severino Araújo melodias do Paulinho da Viola escritas por um copista lá do Rio não sei o que aí eu guardava o Paulo pediu para guardar eu guardo pronto ficou guardado até hoje então e assim outros exemplos né e acaba que juntando papéis e juntando muita coisa na minha cabeça então eu acabei sendo procurada por uma pessoa que queria que me falou assim olha eu queria fazer parte dessa história essa pessoa era o filho de um violonista que havia tocado aqui em Brasília chamado Giovanni Pache violão de sete cordas e o filho dele Jerônimo veio com documentos para mim fotos recortes de jornais e eu processei aquilo bem rapidamente e pensei ué gente aqui tem alguma coisa acontecendo e coincidentemente mas não coincidentemente eu tinha notícia da pesquisa do Gabriel junto com Lucas com Sebastião Rios ao mesmo tempo havia dois cineastas aqui em Brasília Marcos Mendes e Valdir de Pina trabalhando em cima de um documentário sobre a professora Neuza França então as coisas foram se juntando entrou em cena a minha grande amiga Dolores Tomé que quando viu essas fotos que o Giovanni Pache me mostrou onde apareciam não só o Avena como o doutor Veloso como o Edgardo Cardoso o Vasconcelos do Pandeiro todos eles reunidos na casa do Raimundo de Brito de quem eu havia ouvido falar então a coisa começou a partir dessa demanda que foi a demanda de uma pessoa que explicitamente disse não quero ser esquecido por favor me inclua nessa história e eu vi que aquilo tinha história de verdade então eu comecei a trabalhar em cima disso e juntando as forças todas que tinha meu irmão Jaime a Dolores a professora Neuza então já eu tinha ligações com o Hugo Almeida que tinha sido membro do Quarteto que queria ou seja foram aparecendo personagens que estavam ali todo o tempo à minha volta só que estavam de maneira soltas um aqui não havia ligação entre essas pessoas e havia a história do Clube do Choro com já o fato histórico do Avena de Castro ter sido o primeiro presidente com a minha mãe a professora Odete à frente desse movimento eu conheci o Celso Cruz então era uma questão de juntar tudo isso e contar essa história então o meu propósito eu parti o meu raciocínio era a partir do fenômeno não exatamente pessoas eu tinha demanda de uma pessoa tinha várias pessoas mas eu comecei a enxergar que eu tinha um fenômeno que tinha acontecido em Brasília então eu rabisquei num papel eu fiz um circulozinho assim papel bem bem tosco tá aqui então o círculo de dentro é a casa do Raimundo de Brito e tudo que tá em volta eram os fenômenos né então aqui eu tinha todas as corporações militares de Brasília as casas noturnas os bares os restaurantes a UNB a escola de música a rádio nacional e os espaços domésticos que era a casa da Neuza França e tudo isso convergia para o apartamento do Raimundo de Brito né e eu disse bom nós temos um fenômeno aqui algo se passava nessa casa e era em torno então da música né do choro e nessa convergência não tinha diferença de faixa etária e aparentemente nem de gênero e nem de cor aparentemente porque depois coisas foram aparecendo então os personagens foram emergindo né eu tinha também algumas crônicas da Ana Miranda a escritora porque a Ana junto com a irmã dela Marlui foi personagem disso e ao mesmo tempo que isso tudo estava acontecendo o Severino Francisco que era jornalista do Correio Brasilense como é até hoje estava também levando uma pesquisa enorme que era escrever 50 anos de música em Brasília e ele tinha me pedido ajuda para a parte do choro acabou que eu fui revisando tudo e nós juntos fomos todos para a casa da Dolores Tomé que fez primeiramente uma grande feijoada maravilhosa e lá o Giovanni Pache veio do Rio então nesse primeiro momento houve esse grande encontro depois ela uma semana depois a Dolores estava inaugurando a casa dela oficialmente daí ela chamou todo o pessoal da equipe do Lucas do Sebastião Gabriel estava lá então foi um monte de gente foi para lá e aí a gente soube que todo mundo estava em cima do mesmo assunto que era o choro em Brasília aí começa uma coisa de essa fonte é minha essa fonte não é sua não sei o que e aí eu me lembro do Sebastião Rios ainda falando me chamando você podia escrever para a gente um pouco não sei o que mas naquela altura que eu vi que a pesquisa da velha guarda do choro já estava andando o Severino estava andando e eu pensei não, meu trabalho vai ser outro eu vou ter que me ocupar só de um pedacinho e o meu pedacinho era justamente o sábado à tarde né bom quando eu fui estudando o sábado à tarde com aquela convergência de pessoas pessoas oriundas de vários lugares né então nós tínhamos lá que iam para a casa do Avena por exemplo estudantes de arquitetura da UNB né que eram era o pessoal que era do quarteto que querias eles eram jovens a Ana Miranda tinha 18 anos e ao mesmo tempo tinha o Dudu violonista que era copeiro no hotel imperial no restaurante do hotel imperial onde o Avena de Castro tocava e juntando tudo isso eu fui percebendo então que a figura do Avena de Castro ela começou a emergir assim com muita força e eu vi que ele estava então nisso que o várias coisas que o Gabriel levantou aqui que eu gostei muito de ouvir porque eu não tinha o meu corrido eu sabia mas eu tinha feito uma análise digamos até um pouco tosca né por exemplo pra mim a razão do da Sítara ter desaparecido é porque a Sítara ficou entregue nas mãos de uma única pessoa um único instrumentista que foi o Avena de Castro ele não deixou alunos ele não praticamente ele não tinha paciência pra ensinar porque a Sítara como o Gabriel bem descreveu e eu tenho numa crônica aqui que o cronista termina falando que é praticamente um instrumento para centopeias e polvos porque a mão do sujeito tem que ficar tão torta que é muito difícil tocar essa Sítara então por uma falta de paciência do Avena não que ele não tivesse tido alunos ele teve mas esses alunos não foram à frente ele quis que o Paulinho da Viola estudasse o Paulinho me contou isso ele quis que o Cristóvão Bastos estudasse o Cristóvão falou eu mal dou conta de piano Bete como eu eu mal consegui estudar o meu piano e o Avena queria que eu tocasse Sítara eu falei bom não dava então ninguém pegou a Sítara eu digo que o Avena de Castro empreendeu uma cruzada solitária por esse instrumento realmente a memória do instrumento ela está concentrada nessa única figura que trazia na sua bagagem aí onde eu vou entrar totalmente de acordo com o que o Gabriel estava falando um mundo um mundo musical muito vasto porque o repertório dele era composto de vários gêneros de música e ele adentrou assim além das polcas das shots e tudo que era música de consumo ele também foi dos primeiros a tocar compositores brasileiros ele tocou é que o Tavares tocou outros outros brasileiros né então o que foi aparecendo é que porque é que ele acabou sendo tão respeitado porque que ele acabou liderando esse grupo de músicos que se concentrou naquele apartamento né e ficou praticando choro com a seriedade que eles achavam que o choro tinha que ter então havia uma 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 divisão assim no entender deles né na fala deles o choro da farra que era o choro de bar e o choro lá da casa do Raimundo que era um choro assim de todo mundo de gravata em volta da mesa eu fiz muitas imagens porque como a cítara é tocada em cima da mesa eles se reuniam em volta da mesa mesmo parecia assim o Tafelmusik do Teleman sabe é música de mesa né que é é música de é música de câmera no final das contas é música de pequenos ambientes né onde não é exigida a projeção do som tão grande então esse pessoal os músicos da casa do Raimundo o próprio Raimundo de Brito que era funcionário público também ele era havia sido pianista tinha estudado piano então houve muitas falas eu colhi muitas falas a respeito dele ele era um cavaquinista também muito bom ele aprendeu cavaquinho porque e ficou muito exigente então a dupla era o Avena e o Raimundo então bom é você tem que marcar o tempo aí eu não sei exatamente o que vocês querem saber mais eu vou mostrar o livro é esse aqui acabou dando nisso aqui então como eu na hora de dar título né porque quando a gente tem uma ideia e você vai intitular e o seu assunto começa por uma coisa e depois vai virando outra e você não quer abandonar aquela primeira coisa então o meu foco realmente era o sábado à tarde porque eu estava convicta que na linha do tempo havia essa ligação o fato de o Clube do Choro hoje em dia ser muito privilegiado em termos de mídia né digamos assim aparece muito mas a linha do tempo para trás ela tinha que ser recortada e decupada decupada então você pode ter uma linha do tempo por grandes épocas grandes eras e depois estou falando não sou historiadora né as datas marcantes e depois você tem os pequenos digamos assim cortes né você vai cortando e vai decupando e vai vendo e você vai então encontrando o porquê e o como que aquilo foi acontecendo então o foco era o sábado à tarde continuou sendo mas porque o Avena emergiu com tanta força a bagagem musical tão forte né e tudo isso sem deixar de ser choro na verdade fortalecendo o choro e todos os contatos somando com ainda as coisas que vieram antes dele que eram os músicos que estavam dentro da Rádio Nacional como o João Tomé que era um músico de grande bagagem e que conhecia o Avena desde a década de 50 quando o Avena fazia turnês pelo Brasil então acaba que pesquisando lá no acervo a quantidade de documentos que tem é muito grande e provam que ele Avena de Castro ele viajou o país inteiro de norte a sul ele fez recitais em todos os teatros do norte e do sul do nordeste né então é uma é uma coisa assim muito incrível que só a cítara conseguisse fazer isso né então acabou que redundou o sábado da tarde a Vena de Castro a cítara e o choro em Brasília porque eu não podia deixar de ver falar disso né deu também que eu recolhi dos choros que eu recolhi nós conseguimos fazer um caderno de partituras né e finalmente conseguimos também já aí o dinheiro do patrocínio já tinha acabado todo mas assim mesmo a gente foi fazendo né porque foi um edital do 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 eu fiz questão de fazer o registro sonoro que deu em dois CDs né então um CD nós um grupo de músicos aqui de Brasília nós gravamos 14 choros do Avena né e o outro CD então eu por numa sessão maravilhosa por intermédio do Sérgio Prata, o Instituto Jacó do Bandolim passou a gravação que o Jacó do Bandolim fez de um recital solo do Avena, na ilha de Paquetá, um recital privê, digamos assim, privê para poucas pessoas, e o Jacó fez questão de gravar o Avena tocando todo o repertório dele, de Chopin até o próprio Jacó do Bandolim. E ali você tem, então, a razão pela qual o Avena veio parar em Brasília, porque o Jacó pergunta – Heitor, o que é que você foi fazer em Brasília? E ele diz – – Trabalhar, venho me trabalhar. – Trabalhar onde? – Numa fábrica de estuque. – Ah, é? E lá, por acaso, há vagas para tocador de cítara? – Não. E assim, não. Então ele veio para cá, não veio tocar cítara, não veio ser contador, ele veio trabalhar lá na firma de estuque, que era uma coisa de construção. Então, enfim, é uma vida toda recortada, é uma típica vida de músico brasileiro, mas um músico que, em certa época, alcançou um patamar de reconhecimento, né? E que aí, bom, enfim, tem muita conversa, eu gostei muito dos pontos que o Gabriel levantou, muito das coisas que o Paulinho Parada também levantou sobre o Plauto. Eu tenho um pequeno relatório, Paulinho, que eu passo para você do contato que nós tivemos com o Plauto aqui em Brasília. E da Carolina também, gostei demais de ouvir você, Carolina, sobretudo porque tem uma coisa que me intriga muito na composição da família do Avena de Castro, é que era uma família mestiça. O Avena, ele era, na verdade, um mulato de olhos verdes maravilhosos, mas era um mulato. Isso, praticamente, eu acho que a família vai me crucificar se alguém ouvir eu falar isso. Mas eu estou trabalhando esse tema, basta olhar as fotografias, o irmão dele que tocava citra era moreno, muito, muito moreno, o irmão tinha os olhos verdes. Então, o tema miscigenação, branqueamento, realmente ele está furando, já não digo nem perpassando, ele está rasgando toda essa nossa história e isso realmente precisa ser falado. Precisa ser falado. Até o fato dele tocar citra, porque o pai dele era amigo do Catulo e foi assim que ele foi parar na roda de choro. O Carlos Tio é personagem do livro do animal. Os dois citaristas deviam ser meio doidos, eles eram farristas. O animal diz que eles eram dois farristas. Então, realmente, o lugar da citar foi isso. Agora, a minha tese maluca, vou dizer para vocês, é que em dado momento da história, eu achei que o som da citar parecia som de... Junto com a guitarra havaiana do Polly, aqui em Brasília, teve um tocador, que foi o Bernard Condorcet, também na Rádio Nacional, ele tocava a guitarra havaiana. Ali parecia som de Natal. Sabe aquele som? Blam, 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 blam. Como é que é a música de Natal? Ah, noite se... Blam, 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 blam. Aí o som da cítara, coitado, se vulgarizou, ficou aquilo lá. E aí se perdeu aquilo que a neta do professor do Avena, o professor que trouxe a cítara de concerto e quis ensinar a ele, que é o Nicolau Shaak, ele era, segundo a Mirna Herzog, a neta dele, o avô dela era completamente fascinado pela belíssima paleta de expressão musical que tinha a cítara. Então, é um instrumento muito bonito, um som muito lindo e a gente tem um monte de choro ainda por ser ouvido, que saiu da cabeça do Arthur. Maravilha, velho. E a cabeça dele era a cítara. É isso. Maravilha. Com perdão dessa deselegância, a gente tem um tempo aí, essa coisa de tempo, mas os comentários aqui, todo mundo elogiando demais. E vocês estão vendo, conversar com a Beth é essa coisa iluminada, né? A gente vai aprendendo. Eu nem consigo assimilar tudo, ela sabe tanta coisa que eu preciso às vezes ouvir duas, três vezes para entender. Tanta coisa que ela consegue, que ela acumulou, né? E o trabalho dela reflete isso. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito agradecido. A gente vai então agora para a sessão de perguntas dos nossos chorões e choronas presentes aqui, né? Queria perguntar então, aproveitar uma pergunta muito interessante aqui do Rodrigo Ehringer para a Carolina. Carolina, quais os caminhos que você julga mais interessantes para considerar todos esses marcadores sociais em um processo de registro como presente? Aí, junto com a pergunta da Luciana Rosa, Carolina, podia falar mais sobre esse embranquecimento do choro e como se reflete nos dias de hoje? Você. Ótimas perguntas. Eu acho que essa fala maravilhosa da Beth deu a deixa, né? Essa ideia de decupagem é incrível, né? Pensar a história a partir de pequenos trechos. Porque quando a gente olha os pequenos trechos, a gente pode se aproximar mais desses processos de apagamento, de esquecimento. quando a gente olha a partir, tem uma grande história, a gente identifica pontos de falha, de sombra, de penumbra. E quando a gente vai nos pequenos trechos, seja numa biografia, seja num período determinado, a gente consegue ter mais elementos para pensar aquela experiência de uma figura ou de um contexto histórico ou, como a Beth está trazendo e o Gabriel também, de uma cidade. Qual é a importância de Brasília para pensar o choro no Brasil? Qual é a importância? Então, assim, tem vários recortes possíveis. Então, essa ideia de decupagem, ela é incrível para a gente pensar um pouco o choro nas suas pequenas manifestações, pequenas, grandes manifestações. Porque a gente está falando de uma história muito complexa, muito antiga e que merece ser olhada também nessas particularidades, nos particularismos, né? Da experiência de cada um desses autores. E aí, como que a gente faz isso? Eu acho também que é isso, ouvindo. Eu acho que a gente acabou de ter uma aula aqui sobre a composição do choro na cidade de Brasília e que nos ajuda a pensar também o choro no Brasil. E aí, significa ouvir, eu acho que pensar plural, trazer essas narrativas plurais para compor esse grande, o que é o choro no Brasil. É ouvir essas experiências particulares, incorporar, do meu ponto de vista, não é possível mais não incorporar narrativas femininas. Então, ouvir as mulheres, esse tempo aqui foi maravilhoso assim para a gente, né? Ouvir, ouvir essa experiência, incorporar essas narrativas, trazer essas vozes femininas para pensar como que elas também se misturam, né? Nessa cena, nessas cenas coisas do choro no Brasil. Então, acho que a Beth dá um pouco a resposta para essas perguntas. Pensar, decupando, pensar pela estratégia de olhar particularismos e no que esses particularismos em suas trajetórias, experiências, biografias, nos ajudam a compor de maneira mais plural essa história da música brasileira e essa história do choro. Então, eu acho que o caminho está aí, né? O processo de patrimonialização do choro a equipe que está trabalhando no processo tem um trabalho incrível pela frente, né? E eu acho que esses seminários fazem parte disso. A gente precisa se ouvir, né? Trocar. Então, eu acho que o caminho é um pouco por aí. Maravilha. Temos uma pergunta aqui também para o Gabriel, que eu acho que pode estender para a Beth, talvez, um pouquinho. A gente já está chegando no finalzinho, né? Me desculpem ter que pedir para a gente ser um pouquinho mais rápido. Onde podemos encontrar o repertório do Avena de Castro? Também a pergunta da Elisa Ixi, Elisa, vou te dever a pronúncia desse sobrenome, hein? Goritzki. Goritzki. Acho que foi. Gabriel, onde podemos encontrar o repertório do Avena de Castro? Também amo as músicas dele e gostaria de conhecer mais. Obrigado. Então, em termos de gravação, as coisas mais acessíveis que vão ser encontradas, assim, que vão ser encontradas com mais facilidade, vão ser as gravações de outras pessoas nas músicas deles. Isso aí vai ser mais fácil, porque você acha com mais facilidade. Eu até citei aqui, falei do Rocine, do Del Rian, e por aí vai indo. As coisas dele mesmo gravando, é difícil você encontrar em plataformas, assim, ele tocando. Porém, você acha alguns discos, uns discos-chave, que você consegue encontrar com mais facilidade. Em termos de partitura, a Beth, e até em termos de gravação, tem regra, as 14 gravações, ela já deixou a resposta aí dita. Editou o livro de partituras, o livro de partituras está aí. Durante a citação, eu tenho no meu computador um arquivo cheio de partituras do Avena de Castro na grafia dele mesmo. Então, ele escreveu, ele tinha uma pauta muito bonita, você via a escrita dele, então, boa parte está digitalizada. Então, eu acho que para quem lê e quem quer tocar lendo, ali, é mais tranquilo de fazer. Gravações específicas dele, você vai achar com mais facilidade dele tocando, você vai achar com mais facilidade o Relembra Jacob Ittencourt, esse disco de 69, e o disco de 61, chamado Naquele Tempo, e, então, ele tocando com mais facilidade. Acho que a Beth pode complementar aí a questão também um pouco. Beth, você podia acrescentar com o seu disco preferido, o que as pessoas precisam ouvir, qual o disco que as pessoas precisam ouvir do Avena, para ficar bem, bem facinho de chegar nisso. Bom, os discos, seriam os LPs que ele gravou. O disco, é o das Rosas, acredita que agora, é um LP, é um LP maravilhoso. Uma cita de duas rosas, é isso, não é? É, uma cita de duas rosas, é. Esse, é. Ele tocando com arranjos do Radamés em Atali, né? Então, a discografia dele não é grande, mas é importante, e também representativa da história do Vimil, né? Da história, desde o 78, chegando nos LPs, e até o último que ele fez com as composições dele e de outros, com o pessoal de Brasília. Então, esse também. Uma cita de duas rosas, é isso? É isso, não é isso? É. Agora, eu... Então, tá aí, Elisa, pode começar por isso. Vou dar uma deixa pra vocês. O programa Acervo Origens, que vai ao ar todo sábado às 19 horas pela Rádio Nacional, conduzido pelo Cacai. Só o Cacai. É. O Cacai, ele põe muita coisa, e muita coisa do Avila, de vez em quando, tá lá. Legal, legal. Essa coisa do vinil, né, Beth? Oh, desculpa. Essa coisa do vinil, que o Gabriel tinha mencionado também, é importante falar sobre isso, né, que essas mídias vão realmente ficando presas, né, as músicas vão ficando presas dentro das mídias, né, quando a gente fala de acervo mesmo, será que a gente vai ter as fotos dos choro, das rodas de choro que a gente faz agora? Porque as, as, as mídias de leitura vão mudando e a gente vai perdendo, igual, né, igual os disso. O professor Pedro Aragão coordenando uma pesquisa lindíssima a respeito disso. Eu acho que em breve teremos coisa bonita por aí. E pra finalizar, Ah, Paulinho, só pra, pra, pra confirmar, é, os, quem quiser tocar a obra do mestre Pauldo Cruz, é só enviar o e-mail e, e recebe em casa. Recebe o e-mail. Por e-mail, por e-mail, porque os, os, o, o livro mesmo impresso, ele já, já esgotou, né, tem alguns exemplares da Livraria Cultura, mas uma coisa que eu, o que eu peço depois, eu acho legal até a gente falar sobre isso rapidamente, de ética de pesquisa, né, acho importante, pra quem quiser, manda e-mail, repassa o contato, né, do, e é muito importante, tem uma questão de direitos, que é uma briga, é uma briga, é uma briga das famílias e é importante que a gente pense nisso, reflita, acho que, quem quiser, eu tô cuidando dessa parte do livro, né, é muito devagar, pelo que eu falei, tantos papéis e administrar eles, mas, só falar comigo, me procura, através do e-mail de vocês, e eu posso enviar por PDF, e quem quiser fazer uma doação direto pra família do Plauto, de qualquer valor, já é uma questão mais política, pelo seguinte, que há anos a família do Plauto não recebe os direitos das mudanças, direito como deve ser esse. Bom, acho que é, é o que a gente pensa sobre isso. Tá, legal, então a gente podia fazer esse movimento em massa hoje, todo mundo escrever pro e-mail da Camufec, pedindo o contato do Paulinho, e depois, depositar na conta da família do Mestre Plauto Cruz, né, movimento todo mundo aqui, legal, hein. Gente, pra acabar mesmo, 30 segundos pra cada um, hein, queria agradecer, nossa roda foi lindíssima, né, uma linda roda, agradecer a presença de todos que assistiram, lembrar que segunda que vem tem, tem seminário de novo, com a mediação da professora Luciana Rosa, e agora é, é 30 segundos, tá, Carolina, quem foi isso aqui, a Gonzaga? Uma grande mulher, uma grande pianista, uma mulher negra, eu acho que hoje, em 2021, é fundamental a gente recuperar essa experiência da Chiquinha negra. Maravilha. Paulinho, quem foi o Mestre Plauto Cruz? Plauto diria assim, 30 segundos. Plauto diria assim, ninguém, 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 toca mesmo música, toca mesmo música, que é bonito, é bonito. Maravilha. Bete, 30 segundos, quem foi o Mestre Avena de Castro? Puxa vida, difícil. Eu gostaria de ter chegado mais perto dele, eu queria ter chegado mais perto dele, é isso. Maravilha, maravilha. Cadê o Gabriel? Será que o professor Gabriel perdeu a conexão nesse momento? Momento crucial. Bom, então, professor Gabriel, eu ia te fazer uma pergunta um pouco mais difícil, mas tudo bem, depois a gente se fala. gente, boa noite a todo mundo, então, agradecemos a presença de todas e todos, acho que muito importante a gente pensar nas memórias das coisas, né, porque no fundo a gente só é um pontinho entre o passado e o futuro, né, as próximas gerações vão conseguir conhecer o que a gente conseguir transferir nesse fluxo, né. Então, agradeço todo mundo, pessoal da Camufec, do IFAM, todo mundo que assistiu, esses grandes professores que estiveram aqui com a gente, boa noite, viva o choro e vamos para a roda quando der, né. Eita, falou, obrigada. Tchau. Valeu, Gabriel. Boa noite. Boa noite.